Música Na noite desta quinta-feira, 21 de abril, realizou-se um seminário chamado de Voz do Povo, com a presença de vários partidos para a projeção de uma futura aliança. Durante o seminário, foram lançados os nomes como pré-candidatos da atual presidente da Câmara de Vereadores de Itapes, Evânia Nunes de Lima, como prefeita, e do consultor ambiental Rafael Fernandes, como seu vice. Foram discutidas algumas propostas para o plano de governo, tais como melhoria no sistema de saúde, pavimentação de ruas, fortalecimento do turismo, criação de novos empregos, entre outros. Nos próximos dias, ocorrerá um seminário, onde a coligação irá discutir novas propostas. Música 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 Música